Pão, Ouro e Amor Aquele diz, isto é meu Outro afirma, guardo o que me pertence Entretanto, só Deus é o legítimo Senhor de tudo Rejubilas-te com a nutrição Contudo, foi Ele quem promoveu a sustentação Da semente para que a semente convertida em pão Te assegure o equilíbrio Orgulhas-te do dinheiro que te garante a aquisição Das utilidades imprescindíveis à segurança e ao conforto No entanto, foi Ele quem te garantiu Indiretamente os recursos precisos Para que te não faltassem saúde e raciocínio Disposição e inteligência na tarefa em que a fortuna te sorri Regozijas-te com o lar Todavia foi Ele quem te situou nos braços maternais Que te acalentaram os vagidos primeiros Aproximando-te dos afetos que te enriquecem os dias Lembra-te de Deus, o todo misericordioso Que nos confia os tesouros da existência Afim de que aprendamos a buscar-lhe o paterno seio E reparte com o teu irmão do caminho Os talentos que Ele nos empresta Na certeza de que somente a preço De fraternidade infatigável e pura Subirás para a glória divina Em que Deus te reserva A imortalidade da vida Entre as fulgurações Da sabedoria imperecível E as bênçãos do eterno amor A imortalidade da vida A imortalidade da vida A imortalidade da vida A imortalidade da vida A imortalidade da vida